Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O exe falou Você está a 15 metros do seu destino E eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoei, perdeu a graça, se eu deixei de amar O exe falou Você chegou ao seu destino, pode estacionar E não me faltam forças pra descer, educar, entrar na casa O que me desamou foi ela me falar depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te ver Esqueça a bíblia! Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro, o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar E eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoei, perdeu a graça, se eu deixei de amar E não me faltam forças pra descer, educar, entrar na casa O que me desamou foi ela me falar depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te ver Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro, o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar O exe falou Boa demais, hein? Obrigado, galera Isso é muito boa